Música Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz esse cropped muito fácil a partir de uma camisa polo Fica um amor e é perfeito pra usar com partes de baixo que sejam de cintura alta Então pra começar vamos precisar de uma camisa polo que não usamos mais Nesse caso eu peguei uma velinha que era do meu pai Vamos precisar também de tesoura, linha e agulha ou máquina de costura Então eu medi 4 dedos após a gola aqui no ombro e marco até o final da cava essa nova medida Daí a gente dobra a camisa ao meio bem retinho e cortamos essa nova marcação Depois cortamos na altura que queremos, no caso o que é cropped, então cortei curtinho Mas dá pra fazer uma blusinha mais compridinha também se quiser Como essa camisa era do meu pai, ela fica larga em mim, então dei mais um corte aqui pra afinar ela na minha medida Façam isso a partir das medidas de vocês Depois a gente vira ela do avesso e vamos costurar essas duas laterais Façam isso aqui Ou se quiser podemos fazer bainha pra fazer acabamento dobrando pra dentro das manguinhas assim e costurando E a mesma coisa com a barra Ou se quiser e se não for um tecido que desfie dá pra deixar assim mesmo Depois é só desvirar e tá pronto E a mesma coisa com a barra que desfie dá pra deixar assim mesmo